Mais um conhecido como o Piquitu, quando vocês pediram e tomam vídeo nova Eu tô voando alto, sigo na vela luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na vela luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo, sabe quem o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode vir, tiro a nossa tapa até, o meu tarde é lixo, mas é render pra ninguém Eu vou pagar minhas trechos, vou multiplicar minhas pé Porque minha maior meta é deixar minha família até Pode vir, eu tô voando alto, sigo na vela luta e trabalhando dobrada